O Flamengo embaçou, 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 esperou por Jesus o tempo todo. É aí que ia o alargado um dia antes, né? Esperou tanto, né? É o pior dos mundos, né? É o pior dos mundos no seu Flamengo. Eu acho que o Paulo Souza... Mas, o Vitor, eu vi vários comentaristas falando que o Flamengo estava certo, porque também ficar esperando o cara que não se decide, que não vai, que não... Então, eu não estou entre eles. Enfim, o que quer dizer é que eles devem estar certos, né? Eles não concordam comigo. No sentido, bom, eu até acho que o Flamengo, qualquer clube, qualquer clube é maior. Eu acho que o Flamengo é maior que o Zico, o que dirá em relação ao João Jesus. Enfim, o meu ponto é, times de massa como o Flamengo, especialmente o Flamengo, mas vale para Corinthians, para Atlético Mineiro, se o cara aqui chegar, não cair nas braças da torcida, a chance de dar certo é mínima. O cara já chega queimado, isso contamina o ambiente, a torcida, jogador de futebol que é mimado, que é mimado, que é mimado, se perceber que o jogador técnico não tem moral, que vai cair, eles param de correr. Então, é o seguinte, o que eu sempre falei é, o Flamengo tinha que desencarnar do Jesus, mas deixar claro para a torcida, olha, a gente tentou e ele não quis. Então, não encha o meu saco, porque ele que não quis vir. E foi isso tudo ao contrário. Foi para Portugal, deu a entender que seria o Jesus, postou o Paulo rindo no dragão, do jogo que o Porto ganhou do Benfica. E aí, um dia antes, você desiste da contratação, e o Jorge Jesus, que usa a mídia muito bem a favor dele, deixa vazar coisas, deixou vazar entre colegas da imprensa, que ficou bravo com o Flamengo, porque se precipitou, que poderia esperar até o dia 30, que é um jogo que nem vai ter mais contra o Porto. Então, ficou para a torcida do Flamengo, a sensação assim, olha, esperou até agora, se esperasse, ele queria vir para a gente. Não passou a mensagem para a torcida que foi o Jorge Jesus que não quis. E na prática, foi isso. O tempo todo, o Jorge Jesus, ele foi naquele cara que vai na balada, e não sabe qual mina vai conseguir ficar, então ele fica piscando para as duas, assim, a que vier, carnaval e ouro preto, assim, a que vier, então, ele estava olhando para tudo que é lado ali, jogando com os dois lados. Só que ele faz isso bem, ele convence a torcida do Flamengo, e o Flamengo não soube responder, ah, ele não quis. Aí, no dia seguinte, vazou a informação, olha, por que ele esperou até o dia 30, ele cai hoje. Então, assim, foi o pior dos mundos. E outro, o Flamengo queria, primeiro, Carvalhal, ah, tinha que pagar a multa, falou em Vitor Pereira, o Paulo Souza chega, não era nem o primeiro nome dos não jesuítas, dos ateus, assim, dos fora, ele não era nem o primeiro nome. E, assim, o rico... Era o Carvalhal, né, o primeiro. Era o Carvalhal, o primeiro nome. Depois, se falar do Vitor Pereira, bom, foi falar assim, quem é português, não chama sapinto, treinou o Vasco, estava na lista do Flamengo, assim, até meu pai viria atolimpo, se convidasse, ele treinava lá. Então, assim, foi muito mal feito. Se fosse assim, olha, o Flamengo foi a Portugal, atrás do Paulo Souza e trouxe, seria outra sensação. O currículo dele como treinador não é muito grande, mas o do Abel Ferreira, que chegou no Palmeiras, era menor que isso, e ganhou tudo. Eu não acho que isso é um empecilho, até porque os times que ele treinou, ele não tem culpa de não ter sido campeão. O cara não vai ser campeão italiana com a Fiorentina. Se ele treinasse o Juventus, ele não vai ser campeão francês com o Bordeaux, embora o Bordeaux seja um pouco maior, mas é num período aí que tem outros times dominantes. Ele não vai ganhar o inglês com o King Parks Rangers. Então, assim, ele não tinha muito como ser campeão nos times que ele treinou. Agora, é frustrante, né? É frustrante. É o caso do Corinthians com Cavani. Se trouxer um centroavante bom, com mercado, com futuro, mas depois de você falar um mês em Cavani e Soares, vai ser decepcionante. Aí você vai para Portugal, vai no jogo do Porto, posta foto, vai jantar com o cara, isso é divulgado. E traz um treinador ali que não tem muito conhecimento. Não era nem falado, era o Carvalhal, o primeiro nome de não Jesus. Era Vitor Pereira, quer dizer. E a sensação é a pior possível. A sessão do Flamenguista, que era ruim ontem, hoje ficou pior ainda com Jesus livre do mercado. E se ele for para o Atlético Mineiro, eu estou mentindo, eu estou até preocupado com o nosso amigo Renato. Como que ele vai? Eu espero que ele passe bem ali. Eu estou até preocupado com ele e muitos amigos com o negro. Uau!